Minhas filhas, pique-pique, wiki-miki Oi gente, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Poper E hoje você vai reagir junto comigo ao comeback do One We Dia 2 de Abril de 2020, minha banda finalmente fez o seu comeback, seu retorno desde Regulus Que eu estou ansiosa e esperando eles lançarem alguma coisa nova E eles vêm lançando muitos covers e tal, mas assim, desde Regulus que eles não lançavam comeback Agora eles lançaram, eu estou bem ansiosa para ver Esse comeback, ele tem a participação da faça do Mamamoo Então assim, estou esperando uma coisa muito boa Lembrando sempre, gente, que a gente está bem na época dessa época que está acontecendo a quarentena Que está toda essa situação com o coronavírus, então vamos nos cuidar, tá? Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Para poder acompanhar sempre as atualizações do canal Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta E sempre que puder, compartilhe os links dos vídeos aqui do canal Ajuda muito na divulgação, tá? Vamos crescer essa comunidade aqui da OLK Vem comigo para o vídeo, então Ah, meu Deus Vou perguntarem como esse povo está lindo Chiar de cabelo azul Carrinha de cabelo cinza Aqui está Esse aí é o rapper da banda Por que essa banda tem um rapper? Tipo, para mim, Yang Hong é um dos melhores vocalistas do K-pop hoje Sim, eu não estou falando que ele é o melhor Mas é um dos, ele está ali naquela lista Naquela lista de vocalistas com muita técnica Vamos ver se ele vai mostrar essa música, mas ele tem muita técnica Eles são da mesma empresa, viu? O OneWi, eles são da mesma... Eles são a banda irmã do OneUs, né? Eu já comentei algumas vezes Eles debutaram, tipo, eles fizeram um pré-debut juntos E debutaram mais ou menos ali na mesma época No caso do OneWi foi um re-debut Vai ter um vídeo explicando melhor sobre a história deles, né? Com essa banda do OneWi Mas ele já é um re-debut no caso deles Não é nem o re-debut porque eles fizeram desband É o re-debut porque eles começaram de novo Eu estou vendo o Arin e estou pensando na Jaqueline Porque o Arin é muito... É muito bias dela É o baterista, mano Eu quero entender por que vocês estão machucados Isso é uma metáfora Eu estou tentando entender eles estarem machucados no contexto do OneWi Que é mais simples, né? Mas deve ter uma metáfora aí Eu tenho que pegar a tradução depois A música, como sempre, está muito boa E só traz coisa boa pra mim Será que eles vão fazer o stage juntos? Olha o agudinho Olha o high note lá no fundo Eu amei Eu não estou... Nesses últimos reacts Eu não estou expressando muita reação Como eu já comentei algumas vezes Porque inflamou a minha mandíbula Eu estou ainda com dor Então assim, eu não estou muito expressiva Mas eu amei demais Eu estava muito ansiosa por uma coisa nova deles E eu fico feliz que tenha saído Eu sei que saiu também... Seven Team Saiu Monsta X Saiu C.A.X Todos em músicas japonesas Só que como é música japonesa Eu não estou fazendo react, né? Porque a última vez que eu tentei postar música japonesa Que me deu problema Não só a última, mas as últimas vezes Eu tentei postar o react do Pentagon Porque eu cheguei a gravar o react do Pentagon Do último lançamento japonês deles E deu problema Bloqueou meu vídeo Eu tentei mandar também Um vídeo de evento Onde tinha uma música em japonês do Twice Nas recomendações E bloqueou também Então eu estou realmente evitando Fazer react de música em japonês Para não dar esse problema, né? Mas eu já vi todos E estou assim... Estou levando muitos tiros nesses últimos dias Bom, gente, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Que sigam sempre apoiando o One We Eu tenho sempre deixado eles também Nas recomendações E logo eu já tenho gravado Eu conheço a banda deles Então assim que a gente liberar Alguns que estão aí na frente Eles vão entrar também Para vocês poderem conhecer eles melhores Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Que sigam sempre aqui no canal pra gente Eu quero que vocês tenham gostado